Oi gente, tudo bem? Eu sou o professor Rani. A aula de hoje é sobre a diferença entre o violino e a viola. Como vocês podem ver, o violino é um pouco menor do que a viola, mas ambos são instrumentos com as quatro cordas, da mesma família dos instrumentos de cordas, certo? Certo? Então, quando o instrumento tem uma caixa acústica, que é esse corpo do instrumento, menor, esse instrumento vai ter um timbre mais agudo, mais fininho. Quando a caixa acústica já é maior, o som vai sair então o oposto, mais grave, um som mais grosso, certo? O violino, ele tem quase as mesmas cordas que a viola. A gente tem a corda mais grave, Sol, Ré, Lá, e a última corda mais aguda, Mi. Na viola, a gente também tem essas cordas, só que a gente vai ter uma corda mais grave. A mais aguda da viola é a corda Lá, a corda Ré seguinte, Sol. Até aqui são as mesmas cordas do violino. A viola perdeu aquela corda mais aguda, Mi, e ganhou uma corda mais grave, que é a Dó. Certo? Então, a viola tem uma corda mais grave, as outras três são iguais às do violino. O violino tem essas mesmas três cordas da viola e ganhou a corda mais aguda, Mi. Ok? Essa é a aula de hoje. Muito obrigado!